A precisão vem de um caminho grande já de muitos anos, mais de 25 anos. Estamos, desde este tempo todo, a tentar fazer o nosso caminho muito forte, dentro da arte e da saúde mental. Isto é uma precisão, é quase uma forma de tanto trabalho que nós tivemos, esta precisão deste caminho evolutivo, é uma jornada autêntica, não só nossa, da equipa toda que trabalha, dos artistas e tudo aquilo que representa. É uma exposição de arte contemporânea que vem, ao fim e ao cabo, elogiar todo este caminho de ativismo e de luta que nós fizemos ao longo destes anos. Quando se tenta criar algo completamente diferente, um bocadinho pioneiro nesta área, e tenta-se implementar que a loucura pode ser saudável, e a partir dessa loucura pode-se trazer coisas muito importantes, como é o caso da arte, como é o caso agora aqui da exposição, e é, mais uma vez, uma loucura saudável que nós temos sempre premiar. O manicômio é uma ferramenta, é uma ferramenta que cada pessoa pode usar da necessidade que tem. É somos uma ferramenta muito útil, que permite que os artistas sejam o que quiserem. É um trabalho curatorial perfeitamente normal, onde os artistas vão explorar um tema, todas as peças que estão aqui são todas feitas para este tema, são peças novas, e exploram o tema. Temos peças como a Anabella, que faz uma espécie de galhadetes de procissão, onde escreve e borda a ouro palavras do seu internamento, e se desenha, autorrepresenta como um monstro, como algo muito feio. Temos o caso da Cláudia, que tem um carrossel, e o carrossel é propositadamente desconfortável, que é, como ela diz, o sentimento que ela tem na cabeça dela, que são movimentos constantes e abordados constantes, com figuras constantes que se mudam completamente. Temos o caso da Micaela, que começou a fazer o autorretrato num manicómio, e aqui se reproduz num soldário de Cristo. Onde ela se autorrepresenta, também coza o tecido, e aqui o tecido é um tecido muito específico, são lençóis do Hospital Julio de Marques. Temos o caso do Filipe, que envolve a exposição toda, embrulha esta exposição com a cação do Virar S, ou da Aprecição, como é óbvio. Temos este retrato incrível, o autorretrato de vídeo do Pedro Aventura, que é um caminho de liberdade, mas também de certificação, é um vídeo muito forte. E temos, claro, o trabalho da Joana. A Joana, que faz o seu pai nosso, bordado e cozido em pé, sintética. Louvar a santificar, é um bocadinho isto. Tem a ver com louvagem santificada da própria loucura, mas no lado, claramente, do valor. E assumir, perfeitamente, que loucura pode ser... Loucura é sofrimento, como é óbvio, não há dúvidas nenhuma em relação a isso, não estamos a dualizar, antes, por contrário, estamos a dizer que é possível, com loucura, fazer coisas muito boas e muito positivas. Podemos aprender o que é ser realmente especial. Especial não tem que ser mau. Especial é bom. E quando nós tentamos ser especiais, de uma forma boa, e quando não o somos, facilmente percebemos que é feio, que é falso. E aqui, estes artigos são realmente especiais, são realmente autênticos, e são realmente muito honestos. Eu acho que quando se vai a uma exposição desta, vê-se essa autenticidade, essa honestidade. Eu acho que é o maior sentimento que nós podemos ter desta exposição.